Eu fico imaginando o Dic e os fãs de vocês também, que você falou no comecinho, né? Pulso cortado, tatuagem. Mas teve umas loucuras que você falou assim, mano, calma aí, mano. Invadi o hotel, invadi sua casa. Teve vários, mano. Vários? Teve vários. Teve um que eu tava falando com os moleques esses dias, que a gente tava fazendo uma festa no quinto andar do hotel. E aí, tipo, na varanda, não sei o que, ali, tinha um maluco escalando, mano. Ah, mentira. Escalando, velho. É. Aí a gente, caralho, sobe aqui, ajudamos o cara, mano. Você merece ficar aqui na festa. Ah, vai tomar no quinto. Sim, você merece. A gente foi, mano. Olha os fãs, os outros fãs falaram assim, é só meter o louco. É só meter o louco, é. Nossa, então essa foi a noite da vida desse cara. Mano, mas ele meter o louco, tava alto, tá ligado? Tava alto. Foi em Fortaleza isso. Eu lembro, porque foi muito foda esse cara, mano. Aí teve, mano, teve um cara também, uma vez, que, tipo, simplesmente a van, pra não ir embora, se jogou na frente da van, se deitou, não saía de jeito nenhum. Olha isso. No asfalto, assim. Não sai de jeito nenhum. E assim, o segurança... Não pode ficar pegando o cara e tirando, entendeu? Então, tipo... Tem que ter uma conversa. Ficou lá uma cara esperando o cara sair, tá ligado? E o que o cara queria? Ele que não queria deixar a van embora. A gente ficar lá, porque a van é tipo um aquário, né? Você se sente... Por isso que eu não bato no aquário, os peixes. Mano, as galeras ficam... Babá, 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 nos vidros. Vai quebrar, mano. Você fica atordoado. Fica atordoado. Mas então você teve que descer e falou, ô, irmão... É, os caras teve que descer. Não dava pra gente descer, porque tinha muita gente. Levanta aí, por gentileiro. Levanta, por favor. Já teve de mim, né, o cara, tipo, você passando, te morder, tentar arrancar pedaços seus, esses bagulhos? Já, de puxar cabelo, passar a mão pra caralho. Passar a mão na bunda, dando pinto, tudo, mano. Passar no show. É, porque eu imagino você chegou nesse nível de... Já quebrei o dente no show, uma vez, tipo assim, cantando. Esse dente aqui é massinha, né? Aí, cantando assim. E aí, o segurança tinha que ficar ligado, né, mano? Porque os flancos... Aí, vinha alguém, mano. Vinha alguém, tipo, pra abraçar, tá ligado? Não é por mal, mas aí, com o microfone, eu disse, tá! Aí, vai. Aí, quebrou, assim, o dente. Então, teve esse bagulho de invasão, a galera de se esconder também. Quarto, embaixo da cama. Teve uma... Essas histórias, eu acho muito absurda, mano. É absurdo, mano. Você chegar num quarto e já ter alguém lá... Já tinha. É contato de hotel, é alguma coisa assim. Grana, a galera dava grana pra alguém que conseguia. Tive uma mina uma vez, tava atrás da cortina e tal. Mas ela saiu na hora que eu cheguei. Ah, tá. Imagina ela ficar lá umas quatro horas. Não, porque... Cara, e essa mina... Meu Deus, mano. Não foi essa mina. Mas teve uma... Tipo, teve coisa assim, tipo... Mano, eu quero perder minha virgindade com você. Então, a mina ficava atrás de mim. Ah, ficava atrás de mim. Você falava, por favor, mano. Não me envolva nisso. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Guarda pra alguém que você ama. E o cara tipo... Né? Tem esse tipo de coisa também, hein? Tem, mano... Se esconder, né? Na van. Tatuagem, imagina. Tatu. Mano, tatu é assim. Tatu tem várias. Tatu eu acho da hora. Letra de música, nome. Até os nomes. Eu assino pra galera. Aí tem as assinaturas. Tal. Mas o rosto é foda, mano. Você já viu do seu rosto? Já vi algumas vezes, mano. E geralmente tatuagem de rosto fica ruim. Mano, tem umas assim, né? E a pessoa fica... Tem umas boas, tá ligado? Mas tem uma... É que é muito louco o rosto. Isso é uma loucura. Porque se eu fizer uma merda... Isso que eu falava pra pessoa. Verdade. E se eu fizer uma merda... Se você me ama, então não faça. Você me ama mesmo. Recentemente tatuaram eu e o mítico. Não o rosto. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai ter que tatuar as costas? Vai ter que fechar as costas. Vamos fazer nós. Verdade. Mas tatuaram os nossos nomes. Ah, irado, né? Mas eu fiquei perplexo. Não, o nosso nome é mítico. A pessoa tatua mítico. E a outra pessoa vai olhar e fala... Pra que isso, mano? Então... Ah, mas é um puta carinho, né? E foram duas minas, né? Ah, é um puta carinho. Tipo... É uma homenagem... Eu acho maluquíssimo, mas eu acho bonitinho, vai. É bonitinho, mano. É legal. Eu acho que é o último nível de doideira de fã. Assim, é você tatuar a sua pele, mano. Eu tenho muitos fãs que fez essa aqui. Tem algumas frases que eu já falei que fazem, mas... Tatuar é uma parada caralho, mano. A pessoa tá se marcando por causa de uma parada sua. Imagina o letra de música intonente zero. É um absurdo. Pô, e é uma responsa, né? Pra vocês, pra mim. É uma responsa, né? Você fala, não pode fazer mais mesmo. Porra, velho. Essa galera tá, tipo... Porque vocês... O que que acontece, mano? A galera escuta. Eu mesmo já ouvi várias pessoas aqui. Vocês conduzem bem. E vocês acabam, mano, passando um tempo com a pessoa. É que nem música mesmo. Tem uma relação parecida. Porque, assim, a música te conforta. A música te põe pra cima, pra baixo. E aqui é a mesma coisa, mano. O cara tá ouvindo vocês. Tá ouvindo quem tá. Então, o cara quer demonstrar o carinho. Sim. A pessoa vai demonstrar o carinho, pô. Com uma tatu, com uma presente. Eu acho isso, mano, foda. Eu valorizo demais, mano. A pessoa vai demonstrar o carinho, pô.